Olá pessoal, segue mais um vídeo, hoje eu vou apresentar a edição 195 de outubro de 1976, ano 17 uma revista muito linda, muito grande, com a capa dizendo, exclusivo 1000 km com o FIT 147 teste de 4 carros novos, Chevette SL 67, Corsair 67, Charger RT 77, Chavante X12 TR, Segredo Abelina para 78 como anda o MG Avalon, olha que lindo, teste como gastar menos com gasolina, ou como gastar menos gasolina, melhor dizendo para não prolongar o vídeo, Escolas de Samba, seguindo com o meu projeto aqui de eternizar todas as páginas da revista 4 horas mandar um abraço a todos os meus amigos que me acompanham nessa saga, deixe seus comentários fico muito feliz com a presença de todos, descubra-se num chefrolet, ou para chevette, cara isso é evolução, Philips Hale, Yamaha, Jornal do Hotel, Radiador do Passat, O Controle Correto, Record na Travessia, Rio Niterói, FIT, é uma propaganda da FIT, mostra aqui, até que ponto chega a sua economia, bem legal, hein nascido em Betim, não vou ler, Mercedes Benz também produz beijos, propaganda da Mercedes não vou ler, para não prolongar o vídeo, as propagandas da Vox sempre são legais, né novo Full 37, uma grande ideia, cada vez melhor, Brasília, sempre mais razões para continuar sucesso mais do que nunca, o carro mais avançado do país, eles davam umas cutugadinhas, né, um no outro, bem legal, né esse será o maior lançamento do salão do automóvel, aqui não dá para entender, estou achando que é o Passat ou é Belen, né, não sei deixou no ar, né os primeiros 100 mil, os primeiros mil quilômetros com o FIT 147, olha que belezinha, super Belen, muito bacana, né o FIT 147 faz parte da minha infância, pulmon de GTR a 157 quilômetros por hora, olha que belezinha, por mim é incrível, né, uma belezinha, eu adoro essas Teste 4 rodas, adesivo que eles colocavam na porta, gigante, né Operação Troca Roda Fodão Charge RT 67, mesmo luxo, mais economia, lindo, né, lindo demais Dispensa maiores comentários Perua Maverick, sairá no salão, olha que lindo Chevette, modelo para 77, com mais segurança Tem uma, tem, vai ter uma revista para frente Que vai mostrar ele prontinho O Maverick, o Egon, né Modelo para 77, com mais segurança Belezinha O roteiro até coxinho Rodão, olha que lindas essas miniaturas Deixa o seu carros em boas mãos Oficina 4 rodas Oficina 4 rodas, em breve vou fazer um vídeo com esses caras aqui Revista Camp, olha Que eu posso ter no Do mês anterior, né Legal demais Água, evite que ela entre Em seu carro Que bacana essa imagem Propaganda do Corcel Ó, Abelino na cena Carro, jipe X12 TR, não escolhe caminho Belezinha, né Fala para toda obra Gas Gasolina, gaste o sol necessário Bem interessante isso, né Trânsito difícil, aumento do estresse Imagina hoje Se 77 Estava ruim Hoje está um caos Teste o desempenho Do Corcel para 77 Para cobertura do salão automóvel A editora abriu, convocou Três autoridades no assunto Legal O Avalone, até F1MG com motor de Chevette Belezinha, né Muito bonitinho Não lembro de ter visto um na rua, não F1600 Novato chega na frente Propaganda do Baverick Monza, Peterson vence uma corrida a italiana Ó, o dojão, o doj Charger Canadá, Hunt, adia a decisão A McLaren dele, muito linda Ferrado, a Gazzoni Fórmula 2 Jabouli, o novo campeão europeu Visão 3 Sharp Vitão na liderança Fórmula Forte Vitória Completa de Amelion Ferris RD50 Vitrine de utilidades Bem legal essas propagandas antigas Vitor Duarte na Fórmula 3000 Propaganda aqui Mais uma edição Do Maurier Sei lá, nunca vi Mais uma Vista grande Mais uma edição eternizada Espero que estejam gostando Que tenham gostado Dessa Dessa vídeo também E por favor Se gostou Deixe seu like Deixe seu comentário Se inscreva no canal Me siga no Instagram Arroba Garage do Chico Até a próxima edição de novembro Valeu E aí E aí E aí Obrigado.